Durante uma aula de redação, eu convidei um aluno para fazer parte de uma experiência. A princípio, eu peguei uma caneta e escrevi o nome de uma garota na palma da minha mão, como eu fiz agora. E perguntei se ele seria capaz de adivinhar o nome dessa menina. Ele falou que poderia até riscar um palpite, mas a possibilidade de acerto era mínima. E eu o parabenizei pela resposta. Perguntei se ficaria mais fácil se eu lhe dissesse a letra inicial e final desse nome. E ele me falou que ainda assim seria difícil. Arriscou um palpite e mais uma vez errou. Mas ainda assim, eu o parabenizei pela resposta. Perguntei se ele acreditaria em mim se eu lhe dissesse que o nome que está escrito em minha mão é Maria. E ele falou que sim. Perguntei se eu passava confiabilidade. Ele disse que sim. Perguntei se havia algum motivo para eu mentir para ele. E ele disse que não. Então, eu lhe mostrei a palma da minha mão. E nada havia escrito. Fica a lição. Não acredite plenamente em ninguém. Se seus pais são capazes de mentir para ti pelo seu próprio bem, imagine um estranho. Principalmente, seu professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.